No Rio de Janeiro, uma juíza foi morta a facadas pelo ex-marido na véspera de Natal. As filhas do casal presenciaram o crime. O vídeo gravado com telefone celular mostra o desespero das crianças no momento do crime. O homem é Paulo José Arronenzi, de 52 anos. Ele golpeia com uma faca a ex-esposa, a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, de 45 anos. As crianças são as três filhas do casal, uma de 9 anos e duas gêmeas de 7. Depois de esfaquear Viviane, Paulo foi preso em flagrante por feminicídio na Barra da Tijuca, sono oeste do Rio. Os policiais, acionados por testemunhas, disseram que ele não resistiu à prisão. Hoje, familiares da juíza estiveram no Instituto Médico Legal, mas não quiseram dar entrevistas. O crime aconteceu quando Viviane levava as filhas para passar o Natal com o pai, que não aceitava o fim do relacionamento. Há três meses, a magistrada já havia registrado contra o ex uma tentativa de agressão e ameaça. O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Por causa da ameaça, o Tribunal de Justiça do Rio chegou a conceder escolta policial para Viviane, mas a magistrada dispensou a proteção. Ela trabalhava como juíza do Tribunal de Justiça do Rio há 15 anos. Na internet, amigos e parentes lamentaram a morte da magistrada. O TJ e o Ministério Público do Rio também publicaram uma nota de pesar. pela...